Oi turma, tudo certo com vocês? Olha só, 2022, estamos voltando com algumas novidades no canal Portal da Música. Lembram da série TBT do Bailão, que o pessoal curtia muito, gostava muito? Então, estamos voltando com essa série, com novas bandas, trazendo novas histórias, histórias de bandas aqui do Sul, histórias de grupos gaúchos, dos grupos de Vaneira. Vamos trazer muita curiosidade dos cantores também, vamos trazer os novos episódios do TBT do Bailão e muito em breve a gente já vai lançar os primeiros episódios no YouTube, no Facebook e no Instagram, para você não perder, para você poder assistir e compartilhar e ficar sabendo de muita história, muita coisa boa do mundo da música. Aguarde, estamos voltando com a nossa série TBT do Bailão. Eu sei que tudo o que restou, do nada o filme se apagou e a história vai ser recontada.